Fala galera, aqui quem? Fala vagabundo e manos com mais um vídeo de Fortnite E manos, hoje o objetivo não é a vitória E tipo, eu tô partindo a solo, mas eu vou tentar aí pegar o novo item que veio, mano Que é o C4, mano, que é o C4zinho Que lançou hoje na atualização, hoje de manhã E mano, vamos tentar pegar esse item, tá ligado? Eu não vou visar a vitória no vídeo de hoje Vou tentar pegar só o novo item, né, pra mostrar aqui pra vocês Eu demorei demais aqui pra cair, vou cair na fazenda mesmo? Vamos lá Vamos cair na fazenda Tá um pouco alto o som do jogo, mas Enfim, na edição Vou dar uma diminuída Cair em full 90 graus aqui, né, porque Não tem como Não, e se alguém tá vindo aqui Eu só quero pegar o novo item, mano Quando eu pegar o C4 eu vou ficar feliz Aí, digamos que eu estou Completo Vamos vir aqui mesmo? Aqui sempre tem baú Aí, ó Esse aqui é o canto do baú Opa Aí sim, né, mano? Uma AK azulzita Tá, nada de C4 por enquanto Eu não sei se o C4 vai ser Um item de armadilha Eu creio que sim Né? Ou vai ser um Na real eu não sei, mano Pode ser muito bem, né Um... Um item normal mesmo Mas eu não sei Eu não posso opinar por enquanto Eu vou ficar com o M4 também Porque eu gosto de M4, tá ligado? Não, não Eu vou ficar com esse aqui mesmo Vai, vai Esse aqui mesmo já é Só vamos então, mano Eu quero cair Eu não sei se caiu alguém O cara aqui Meu amigo Meu amigo Eu dei um misclick aqui agora Que eu nunca dei antes, mano Eu não sei se é o O problema da gravação aqui Mas sei lá Eu puxei A picareta, mano Eu dei um misclick nervoso aí agora Perdi HP por nada, né? Mas a gente recupera de boas O cara já lutou tudo Que tem aqui, pelo jeito Nossa, mano Nossa, olha o que o cara fez aqui, mano Olha o cara já veio aqui O cara fez milhões de escadas Pra subir ali Mano, eu dei um misclick Muito nervoso Sempre quando eu tô de pump Eu penso que eu tô com duas doze Tá ligado? Aí eu dou um tiro, troco Mas eu não lembro Opa Tiros pelas costas Eu não vi da onde que veio Ah, tá daqui O cara tá aqui já, mano Ah, não dá pra construir aqui, mano Sacanagem Essa cerquinha chata Sério isso, cara? Vai querer trocar aqui? Eu só quero ser quatro, cara Não, o cara construiu bem na hora que veio Opa Mano, eu tô puxando a porra da picareta, cara Eu não sei se eu tô com um problema aqui nos dedos Tô puxando a picareta Não sei porquê, cara Meu amigo Em vez de clicar no 3 da 12 No 2, na verdade Do rifle Eu tô puxando Eu dou um tiro de 2 Tô puxando a picareta, mano Eu não sei porquê Sei lá Faz o quê? Faz uns 3 dias que eu não jogo 2, acho Mas Mas Mesmo assim Não é desculpa, né? Ficar 2 dias sem jogar E não acertar o clique aqui Mas tô com raiva já de mim mesmo, mano Pô Duas vezes já Eu tento clicar no rifle E eu pego a E eu pego a A picareta Mas enfim Vida que segue Matei os dois mesmo Opa, balzinho Hum Meu amigo Aí sim Aí, aí, aí Falou minha língua, hein, jogo O cara foi na casa, é Já era Pelo jeito já era Tudo Vou ir naquelas Naquelas piroquinhas ali Não renderizou ainda Renderizou Eu chamo de De piroca mesmo Opa, meu amigo Carregar escudinho Carregar escudinho É um soluço aqui De leves Por enquanto Nada de C4 Nada da C4zinha Tipo, eu não tô avisando A vitória mesmo, mano Eu não tô ligando Pra ganhar Quero pegar Ah, mano Ah, já viu o meliante Trás da árvore lá O cara vai dar a volta em mim, mas Ele pensa que eu não vi ele, né Mas eu te vi, jovem Eu te vi, jovem Aparecer aqui, né Trás da casa, vai Cara, eu vi o cara Mas ele sumiu Tá lá, tô vendo Meu amigo Passou perto, hein Vamos lá rushar no cara Tô sem paciência Tô sem paciência Não é capaz, mano É que tipo O cara vai mexer o saco Se ele ficar vindo atrás de mim Então é melhor eu rushar nele O cara tá morto, mano Tome-lhe Opa C4 Será que eu passei por um C4 antes, mano Eu pensei que era uma sub Deixa eu ver se é Mano, C4 Peguei C4zinho Será que é um C4 Que lá que eu matei o cara lá no começo E eu achei que era uma sub Eu acho que era, hein, mano Eu vou lá dar uma conferida Passei por um C4 e nem vi, mano Aquele item lá, ó Ah, eu acho que é C4, mano Eu que viajei legal Na maionese E passei pelo C4 Vamos ver se é mesmo É, C4, mano Ó, o primeiro cara que eu matei tinha C4 E eu ignorei Eu ignorei Vamos ver como é que é Vamos testar, vamos testar, mano Vamos testar aqui o novo item Será que dá pra colocar aqui? Dá Tá, e agora? Ah, o botão direito explode Saquei, mano Gostei Ou será que é o esquerdo também? Fazer um teste Deixa eu ver se o esquerdo vai Não, não É o direito que explode O esquerdo só joga, né E explode os dois ao mesmo tempo Ah, curti, mano Nossa, mano Que item da horinha Na moral Com certeza vai ter gente fazendo play Com esse Com esse novo item, né Mano, C4zinho Na alto Agora quem não sabe como é que funciona Já sabe, né Ó, tão tretando aqui Aqui perto Só que não tem como fazer jogadinha C4, né Já que Já que não tem nada aqui pra colocar Opa, os tiros estão por aqui, hein Só quero ver como é que tá a treta ali Se vale a pena Ah, tá aqui os caras Opa, tomou Tomou HS Tomou HS Tem escudinho aqui Vou tirar pump Vou pegar escudinho Só tem um escudinho mesmo Vamos tomar aqui o escudinho Pegar o kit médico, né Calma aí Deixa eu dar uma ajeitada aqui Agora sim, hein, mano Será que eu boto o C4 aqui Só de zoeira Botar um C4 Mano Vamos fazer uma trapzona aqui, velho Na 12 Aqui, ó Aqui é uma 12zinha C4zinha aqui, mano Ih Só que eu não vou ter que ficar olhando aqui, né Ah, ninguém vai vir daqui mesmo Eu tô na brisa total Nossa Eu já acho que isso aqui era um C4, mano Me apavorei Achei que tinha alguém camperando aqui Me esperando Pra atacar um C4 na minha boca, velho Fodeu o negócio Nossa, mano O cara me pegou muito de surpresa, cara Que susto que eu tomei, mano Meu amigo Que susto que eu tomei Usar o kit médico aqui Nossa, que susto, mano Juro Tô sem escudo, né Tô ferrado Tô ferrado Mas o que eu tenho? Eu tenho o C4, mano Calma aí Desatreve Desatreve Mano Que? 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 Que que foi isso, mano? Simplesmente Ahn Então 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 O que que eu posso falar Sobre esse vídeo de hoje Mano Talvez eu ia até ganhar esse jogo Não creio que eu ia ganhar Porque eu tava sem escudo e tal E não tava levando o jogo muito a sério Só que eu ia explodir na C4 Ah, mano Aí o jogo vai lá e me Tira da partida do nada Tá ligado? Ah, mano Ah, mano Enfim Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo Eu acho que vocês entenderam já Mano Nunca aconteceu esse erro comigo O IP Net Connection Low Level Send Surrender Ah, enfim Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo Espero que vocês tenham visto aí como que funciona o novo item Que é a C4 Mano Eu gostei Sinceramente Eu gostei Principalmente pro pessoal que gosta de ficar de camper Eu acho que esse item vai ser bem daorinha Tá ligado? Tipo, a safe tá pequena Você tem um monte de casinha lá Você vai lá, bota um monte de C4 Aí, tipo Você fica lá camperando Esperando alguém aparecer lá Não sei Acho que vai ser um item daorinha Interessante Mas eu tenho certeza que Muitas pessoas iriam passar raiva, né Tipo, você Tá indo lutear uns itens E tem uma trapzinha lá, né Tem um C4zinho lá E aí você morre Tipo isso E pelo jeito Eu não sei se tira toda Toda a sua vida de dano Parece que não Quando eu explodir a parede lá no Lá na fazenda Tinha dado dano lá 70 Alguma coisa assim Então Pelo jeito não mata, né Numa Numa atacadinha só Então tem que ter mais de uma C4 Pra matar um player Eu acho De 200 de HP, né Enfim, mano Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou deixa o like Se matou a sua curiosidade Sobre o item, né Veio hoje aí Na nova atualização Em The Fortnite E é isso, galera Aquele abraço No próximo vídeo Mano Infelizmente aconteceu esse erro Aqui Eu não sei por que Eu caí fora do nada Acho que foi aquele cara Que eu matei Ele ficou com raiva Ativeu o RASKS E eu fui eliminado Da partida Enfim, mas aquele abraço Até o próximo vídeo Valeu E eu fui Fui